Os ferrões! Será que eu quero os ferrões? Vamos! Para trás! Estranho! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Seu sapato está desamarrado. Quem vai querer também? Quem é o próximo? Quem quer também? Quem quer um pouco disso? Quem quer mais um pouco? Quem quer? Quem quer mais um pouco? Não! Não. Agora montem-nos os cavalos e deem-os fora daqui. Soltem-os! Agora montem-nos os cavalos, e deem-os fora daqui. Soltem-os! Agradeço a sua hospitalidade! Vem a espada! Pela sua arrogância, eu quero vê-lo morto. Tá legal, escutem bem, seus idiotas primitivos. Estão vendo isso? Isso! É o meu pau de fogo! Uma Hamilton calibre 12, cano duplo. O melhor da linha na S-Mart. Podem comprar no departamento esportivo. Isso mesmo, essa gracinha foi feita em Grand Rapids, Michigan. Podem comprar por R$ 109,95. Tem coronha de nogueira, um cano de aço e um gatilho bem leve. É isso aí, seja esperto! Cobre em S-Mart. Entenderam isso? Agora eu juro, o próximo de vocês, primatas, que tentar encostar em mim, vai morrer! para achar o que éре de vão! Não! Parabéns! Pra lá! Parabéns! como é que eu volto para a casa.